Música Fala, galera, eu sou André Aline, tudo beleza? A gente tem que ir ao terceiro dia da Campos Pari de 2003, o maior evento sobre tecnologia e ciências dos assuntos do mundo. Agora eu vou dar um bom rejeitado aqui pra vocês na primeira forma, mostrar as principais modificações dos cabrinhos, os mais sucias dos centos, 15 modos. Seja a gente, vamos mostrar com os cintas e mais promoções também. Cinta, não é cinta, o nosso é Gabriel. Gabriel, você fez a brincadeira, quem ensinou ali, foi o mesmo. Quando trabalhou mais ou menos o custo de produção dele, eu demorei mais ou menos uns 3, 4 meses pra fazer. E eu gastei mais ou menos uns 3 mil reais no molde, mas no set de hardware, mais ou menos. E quando você fizer aquela montanha ali, pra tentar abrir, volta ali. Aí eu cortei e não... peguei a mural, cortei e vou botar ali a mão mesmo, com a dobradiça. Esse tom foi medir certinho, pra que o espaçamento da dobradiça não encafinisse, não abrir fechada aí. Dá muito trabalho fazer isso. Dá muito trabalho, muito trabalho. Dá muito trabalho, tem que alinhar direitinho, tá ligado? Olha só o que eu agente do Troy, que eu estou aqui gravando mais na tua muralha e eu tô falando com ele, qual o seu nome? É, Maurício, Maurício, você vai fazer o set de linha. Tem que falar, fala um pouquinho daquele que esse molde aí que você tem, tem um módulo ali em cima, quantos empreendedores para fazer isso e de produção, não? Não. Ah, é, isso foi mês da correia, foi mais ou menos um mês, dois e dez dias pra apresentar, pra trazer aqui pra Valspari, que foi bem complicado. Continuou a tudo só, né? É, pintor, acrílico, esse material, assim, mais ou menos, isso dá pra tudo isso. E o i200 mil a 400 reais, só a personalização. Lota a casa mesmo, né? E dolar, mas que você tem ali, conseguiu as coisas mais ou menos. Na verdade, não dá pra estimar, porque tem HDs. HDs subiu, subiram muito ultimamente, aí eu tô com 11 teras de HD, então eu parei pra fazer as fotos. Foi meio devagarzinho, parcelado aqui, parcelado ali. Nas placas de vídeo eu já tinha, na faixa, esse hardware, devido a usar HDs na faixa de 4 mil. Você não tem 11 teras. O que que você corre nesses 11 teras? Cara, tudo o que você... Todo aquilo que eu vou baixando de porcaria, séries, filmes... É só isso. Não, é só isso. Os cores, graças a Deus, a internet tá rápida, a gente não precisa mais ficar aguardando, a mulher não precisa descobrir o quê. Porque a gente assiste em Vegas, fica em Vegas. Tá bom como você oferece, né? Tá brincando. Tá brincando mais um pouquinho agora. Licença. Qual é o seu nome? É o Wi-Fi? Wi-Fi. Foi você que fez esses mods. O Scarface aqui, Wi-Fi. Foi eu que fiz esse mod aqui. É... No ano passado eu tava com um monte do... No padrão do Japão, não sei se vocês lembram. A gente tirou os nomes, você postou ele. Tá então. Então é esse mesmo. Esse daqui, esse ano, eu tô com o tema do Scarface. Eu fiz ele também em madeira, como sempre, no pintor automotivo. E... Esse ano é que eu consegui um patrocínio a mais. Então, tipo, eu consegui ofender um pouco melhor. E é isso. Ah... É o que eu tenho agora, né? E... Isso pra gente. Pra dar os rivis e as pessoas, pra fazer alguma coisa temática de Scarface. Então, se você ganha só mais ou menos pra fazer tudo no conjunto. Incluindo o Lightroom ali dentro. Bom... Eu... Eu... Do meu bolso, assim... E assim, lógico que isso aí... Você tem que gastar aí. Eu gasto aí do meu bolso. Fora e patrocina os dois mil reais. Só que o Fáculo deve ter mais um... Isso doido. Os oito mil reais de hardware. Porque ele tem acesso de dedo em duas placas de vídeo. Processador top. Boca mãe top. Fonte de mil e dezenas dólares. Então... É lógico que... Que não é nada guardado esse hardware. Então, eu vou colocando mais ou menos os oito mil reais de hardware. A princípio... Quando eu vou fazer um tema, eu penso no que eu gosto. E depois eu penso se as pessoas gostam. Pra gente falar com o negócio tipo... Sei lá... Os caras... Os caras... Os caras do mundo gostam. Mas sei lá... Vem ao... Vem ao... Vem ao mundo... Sei lá... Entendeu? Pra entender, né? Saber também que você tem os bismólios além desse Scarface. É verdade. Sim. Eu também trabalhei em um dos dois projetos. Mas tem um aqui... Você pode assistir uma parte. Se posso falar. É verdade. Tudo bem? E... Esse projeto aqui foi meio que meio que... A gente teve muito dinheiro pra trabalhar. E a gente fez. Pra gente desenvolver... A gente pegou um rafs de espéria da mulher mais assim, né? E aí... O Gustavo... A mulher mais teve a ideia de... Trabalhar no tema da online. A gente fez uma bateria de foguete. A gente fez uma bateria de foguete. Se eu fizer uma bateria de foguete. Se eu fizer uma bateria de foguete. A gente fez um ponta 1 e colocar em cima. Vamos ver se eu consigo ligar aqui pra você. Por causa que não tava assim, luz aqui, né? E aí... A gente fez um rafs de foguete. A gente fez uma bateria aqui. É verdade. Bom, gente. Tinha que encontrar nessa foguete. Que os meus caras... não já deixou mais de entrar, mas eu vou fazer um pouco mais de uma vez aqui. Aí, um monte de tempo, um monte de tempo, não ficou tão perfeito, mas esse aqui também eu trabalhei na minha vida. Eu trabalhei no mini testes, a gente cortou uma sorteira, mas ele não tá agora aqui com o lado, o fim do lado que tá lá. Você precisou usar chupadeira, brilhantes, esse material assim? Esse daqui não precisou de verniz, esse aqui também pra bater madeira, se fosse um foguete aqui, só que não precisou de verniz porque eu quis fazer uma pintura de combinação com o texto, porque ela já tá lá nas KPIs, fazer uma pintura grande aqui em cima e eu criei esse esforço no básico, então vou fazer um sentido que tá legal, obrigado mais uma vez. Se ele saia necessário, a gente se interrompeu um pouquinho, qual que é o seu nome? Ah, né? Você aqui fez aquele que se mova ali, hein? Um pouquinho mais com a gente no Multicet, o que foi com o site de produção dele, depois que você gastou aqui, qual é o tema dele? Cara, o tema dele é o moto do Minecraft Clipper, eu peguei e fiz toda a corna do Mônica, do monstro, né, que é a quadriculada verde, várias cornas, aí peguei e fiz ele, foi, gastei mais ou menos 5 mil, um guarda e... é, guarda, né? e peço do patrocínio e tudo, e eu voltei ele. Quando eu voltei só pra pintar, fazer o cara com atentuário, algumas coisas, eu cheguei e consegui pintar o Primer do cara, eu demorei duas semanas pra fazer, duas semanas pra fazer a pintura, pra fazer pintura, pra fazer pintura. Mas são os materiais que você não soube, sempre eu vou fazer pintura, que é pintura, que é pintura, mesmo pra fazer pintura. Então, montar e colar e colocar as barras, quando você usa aquela parte de vidro ali, é acrílico, é vidro, é acrílico, é acrílico, é acrílico. Entendeu? Obrigado. Pois seja, licença. Bom dia. Foi você com esse caseboard aqui? Sim, eu comiço. Ah, como é o seu nome? Eu não errei também. Mas quanto tempo você levou as coisas pra montar esse caseboard? Ah, é, é... o termo da produção foram 2 meses. Os carros que você teve, com relação ao hardware, toda a estrutura dele é com a casa, essas ventoinhas fora. Se você considerar que o hardware, as ventoinhas mesmo, a gente ganha de patrocínio, quanto é possível, porque esse valor forneceram as ventoinhas pra gente. Mas se fosse ter que adquirir elas, mais do hardware na faixa dos 5 mil. Quais materiais são nele? São perfilados de alumínio, que a gente vem perfurando elas e fixando as próprias ventoinhas. Então, na verdade, não tem uma estrutura, é só um perfilado e o resto são só ventoinhas mesmo. Ele é armado com as ventoinhas. O cara é só pegar ela pra eu tomar uma coisa. Alguma chance, assim, né? Pessoal já alineando as vagas mínimas superaquecerem. Porque tem muito, tem aqui, tem 4, 5, pelo menos, 600 litros de 60 litroinhas. Não tem chance mesmo de jogando a bateria de 3. Qual é? 25 graus, 30 graus esportes. Bom, essa aí é a modinha que tem pra quem quer. Talvez os seus negócios assim, o seu problema, então precisa de uma media nota. Mas isso que é uma ciência, vai poder rápido no máximo. A gente se paraqueceu a sua máquina, né? Obrigado. A gente se paraqueceu a sua máquina, né? A gente se paraqueceu a sua máquina. A gente se paraqueceu a sua máquina. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? É, eu estou, eu gosto comigo. É, eu gosto pra você, que eu disse que respondi aqui. Isso. Não dá mais um pouquinho pra gente, como foi passar de produção, quanto você gastou, porque também foi fazer a tua palavra de ver o Black Hawk 2, né? Também, se você já jogou na parte de vídeo, já ouviu, e tal. A pessoa gostou muito do jogo, né? Então, eu decidi fazer um tema no consumitante, é uma coisa que tá aí no ar. O mundo gosta de jogar RPGs online, então, muito bom, né? Mas, qual foi a sua inspiração, assim, pra fazer? Mais um jogo mesmo. Você achou, né? Muito bom o jogo. Você foi jogado direito, assim? Direto? Não sei o que vocês fizeram. Poxa, a gente tem que trabalhar, mas... Foi muito bom o jogo. Então, também, sou assim. Mas, fala um pouquinho pra gente, quanto você gastou mais ou menos pra fazer isso? Só de gabinete, por 1.300 dólares. E eu não vou fazer ideia. Nada, tem mais uns 10. Mais uma vez, né? Eu não vou fazer ideia do que você tem. E os materiais que você está no seu celular, se tem filtro, é acrílico? É. Tudo. Tudo é alumínio. Tudo pintado à mão. A iluminação toda foi eu fiz. Tudo no controle remoto. Tudo. Tudo no controle remoto. Tudo remoto é você. Tudo no controle 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 remoto é você. Só os policiais quando você controlar pelo controle remoto. É. E eles já estão no controle separado. Fazer iluminação e tem um outro controle remoto e o controle no computador também. Mas você tem duas partes de vida aí? Umas partes de vida. Umas partes de vida. Umas partes de vida. E não é escrita muito isso? Não. Nenhum. Obrigado. Obrigado, senhor. Boa tempo. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Com licença, com licença, com licença. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Você te fez a conta das suas que escolam assim. Sim, esse aqui mesmo. Escolam assim a conta sua? Olha o dinheiro. Olha. É, ele conta pra gente um pouquinho. Quantos anos você levou mais ou menos pra fazer todo esse conjunto aqui? Preços, o valor que você investiu nessa área, essa pregada toda. Na verdade, o gabinete ganhou pra ser o receio da rua. Mandaram o gabinete pra mim. Demorou oito meses que eu cheguei com o gabinete. Entra aqui, aqui no plano comercial. E a parte de... Que esse combo de água que a gente fez, né? Foi um trabalho de acrílico, né? Alô mão. Tá? Vigeração líquida. Né? E os... No caso aqui do... A parte aqui do... Dos bloques aqui, né? Eu mandei fazer a Itaula também, porque... Comecei esse bloque pra... Dois meses que eu tenho aqui até os 1580. Nem giga que esteja, né? Então mandei fazer essa desluminação também. Né? Mais ou menos uns seis meses trabalho aqui. Seis meses eu vou pra alusarem tudo. Seis meses. Pra finalizar. Porque as peças demoram muito amanhã aqui no portáculo, né? A gente sabe que... Pra chegar aqui demora bastante. A gente não vai estar aqui, né? Lá na média do... Contando com os três monitores, né? Junto com o... O... O monitório dele. O monitório mais correto, não sei. Seis mil? Mais ou menos. Uma diferença mais escraçante que eu vou fazer agora. A gente tem que ver. Não é? 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 Tudo bem? O que você tá jogando aí? Uns um bloque. Gostou tempo que você joga aí depois de um dia. Não é? Já tá muito distante. Já estão todas as marinhas. Os totales dos mapas. Já é? Não é? Já pode se fazer um tempo atrás. Eu... Eu fiz esse aí. Eu não sei se chama ainda. Qual é o seu nome? Não foi eu. Não foi eu. Eu ouvi dizer que você foi uma grande participação na produção desse crime molde aqui. É verdade. O que você fez exatamente nele? Eu fui ajudando meu pai, né? Sim. Mas o que você fez assim? Você chegou e repitou alguma coisa, ó. Não pegou o bom aquele que trabalhou junto nessa testes de loja? Pegar. Pode dar tempo de falar pra ela. Sim. O que você fez aqui? O que você fez aqui? Você fez uma homenagem com o personagem e tal? O que você fez? 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 A gente tem uma resposta que você e seu pai investiram nesse case molde todo aqui. Não tem ideia, né? Você parece que é só uma grana preta presente ali no... E é isso aí, a primeira vez que você faz alguma coisa assim? Não, já havia em edições anteriores. Tem muitas histórias, já veio também? Mais 15 modos assim que você já fez? Antes, algum parecido? Algum outro tema? Já, eu fiz temas de riosca. Um tomou mil até a vida. Legal, mas a gente conversa boa noite no real. Vocês fiquem espertos aí que a gente traz mais vídeos até o final da Campus Park. Vai até dia 3, eu queria pedir um abraço e até a próxima.